Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do secretário estadual do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Mota. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Fernando Rota, da rádio FM Cultura, Fernando Soares, repórter de economia do Jornal do Comércio, e Paulo Gilvani, diretor da agência Rádio Web. Lembrando que você pode interagir com o programa. Acesse a nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com.br frenteafrentetv e participe com a gente. Secretário, no bloco anterior, eu lhe perguntei como o governo está dando as respostas em relação às manifestações de rua. Na verdade, a pauta da rua é uma pauta, na nossa opinião, em grande parte legítima e correta. Não é razoável, vamos dar um exemplo, que um trabalhador que tenha que ser deslocado da sua casa, que mora num bairro e que tem um transporte público precário, ou seja, um ônibus velho, e que não tem faixa exclusiva para se deslocar, tenha que acordar cada ano meia hora ou 15 minutos mais cedo para não chegar atrasado no seu trabalho, ou um estudante na escola. Porque o transporte público ou o transporte coletivo não é qualificado, na minha opinião, ele tem mais do que ir para a rua para reclamar disso e o poder público tem que dar resposta. Essa é uma pauta que atravessa longos anos no Brasil e que, na nossa opinião, não foi resolvido ainda. Então, nós temos que dar respostas para isso. Eu acho que há ensaios nesse sentido. O programa, por exemplo, que o governo brasileiro lançou, chamado PAC-50, com os corredores e faixas exclusivas para ônibus, e o enfrentamento dessa questão do passe livre infantil, são duas respostas que, mesmo lentamente, estão sendo dadas, em cima de uma pauta, insisto, legítima. Agora, eu acho que o mais importante para os governos é estar conectado com a rua. E nós estamos. Nós, quando assumimos o governo, implantamos dentro do sistema de participação popular, que tu te referiste, o gabinete digital, que é um gabinete que está conectado o tempo real, o tempo todo, nas redes, sabendo e dialogando o que a população está dizendo, criticando e assim por diante. O próprio governador entra nesse sistema, para a gente aproveitar essa inquietação e tentar traduzi-la em políticas e decisões. Então, quando, em junho do ano passado, começaram as manifestações de rua, nós imediatamente otimizamos o gabinete digital. Fizemos, inclusive, salas e mesas diretas com a presença do governador, em conexão com toda a rede social brasileira, para que ela criticasse, manifestasse livremente as suas opiniões. Foi dali que saíram algumas medidas. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando na região metropolitana aqui de Porto Alegre, com 300 milhões em investimentos em faixas exclusivas para ônibus, exatamente para nós termos um ganho de qualidade no sistema de transporte coletivo. Sabemos que esse tema não é tão complexo, estou falando aqui apenas de uma medida. E a própria linha do metrô, que é uma tentativa, depois de longos debates e discussões, de qualificar também o transporte público de massa, digamos, aqui numa das dez principais concentrações urbanas do Brasil. Sai o metrô ou não sai o metrô? Sai, sai o metrô. Mesmo sem renegociação da dívida, que muito se fala que a abertura do espaço fiscal daria espaço para parte do governo estadual. Não, vocês estão insistindo com essa questão da dívida. Eu estou confiante que se cumpra aquilo que foi sinalizado pelo governo, que é votar em 2014. Insisto, o secretário lá do ex-governador atual de São Paulo é mais otimista, diz que vota nos próximos dias. Para nós, o decisivo é votar esse ano. Mesmo assim, o governador tem dito exatamente isso, que só sai o metrô se aprova o projeto. Mas pela importância desse projeto, eu acho que o governador vai ter a sensibilidade de buscar, junto ao governo federal, uma solução para essa questão também. Nem que seja algum tipo de tratamento que permita que o Rio Grande do Sul contraia esse empréstimo necessário para alavancar a modelagem financeira que já foi aprovada. Então, eu acho que é dentro desse processo que nós temos que estar sintonizados, criando instrumentos, como o gabinete digital, para nós estarmos conectados. E o mais importante, atender a demanda da rua. Não basta apenas dialogar, nós temos que atender a demanda da rua. Portanto, implantar imediatamente o passe livre infantil é fundamental para nós. Nós estamos praticamente fechando agora. Apenas para dar um dado, nós abrimos já o processo de habilitação do passe livre infantil, já encontramos aproximadamente 20 mil estudantes no interior do Estado interessados em acessar o passe livre. Estamos fechando essa consulta aqui na região metropolitana. Então, é materializando essas políticas que nós vamos responder também à pauta da rua. Senão, os governos vão ficar para trás. Essa é que é a questão. Sobre essas manifestações, muitas pessoas que foram para a rua, eles são contra a Copa do Mundo, contra os investimentos. O senhor está otimista ou confiante em essa Copa? Não, a Copa sai, nós somos críticos ao modelo FIFA. O governador tem sido muito claro nisso. Nós também temos feito uma crítica. Mas foi o governo que se candidatou. Não, não, mas quanto a isso não há dúvida. Eu acho que foi mérito para o país atrair para cá um grande evento com esse caráter. Eu acho que isso aí foi um desafio para o país. Nós estamos hoje vendo que esse desafio, de fato, é complexo, principalmente no que diz respeito às grandes obras de mobilidade nas grandes cidades. Grande parte dessa carteira só vai ser concluída depois da Copa, mas o ganho é verdadeiro. Vamos dar um exemplo concreto. Porto Alegre está com uma carteira de 880 milhões em mobilidade que só veio para cá pela Copa. Então, o resultado final, o legado, daqui a um, dois anos, vai ser muito importante para a cidade. E nós, apenas para dar um outro exemplo, na área da segurança pública, estamos recebendo em equipamentos, em tecnologia, mais de 50 milhões. Nós não teríamos esse investimento se não fosse a Copa. Então, a questão da Copa, na nossa opinião, é o modelo FIFA, que impõe, é um modelo fechado. Isso eu acho que não é razoável. Agora, por exemplo, o presidente Lula, na época, a FIFA queria oito sedes, e o presidente Lula insistiu em 12 sedes. A Copa seria, digamos assim, um bom momento para que desfizéssemos essa cultura geral de que o Brasil não tem planejamento. E, pelo que eu estou percebendo, a gente não precisava ser igual aos alemães, mas também não precisaria ser tão ruim assim. Nós estamos aqui em situações onde nós passamos aqui perto do Beira Rio e não conseguimos enxergar a possibilidade daquela obra estar pronta até a Copa. Não, ali vai sair a obra... E sete anos para fazer isso? Você não acha que faltou planejamento? A obra principal da Copa do Beira Rio, que são duas, que é a subestação da CEA e o viaduto da Avenida, vão ficar prontos na Copa. O que está sendo jogado para frente são os demais corredores. Eu não acho que seja um fracasso isso tudo. Acho que talvez a gente tenha errado em colocar um prazo incompatível com a real estrutura que nós teríamos de contratar e assim por diante de executar. Eu acho que o erro das oito para as doze subsede. Eu acho que na época foi um exagero. Mas eu não acho que a Copa seja um fracasso do ponto de vista do legado, insisto. Eu acho que, de outra parte, tem a crítica ao modelo exatamente por isso. Se nós não responder a necessidade de, proporcionalmente, a todos esses valores que estão sendo investidos em estádios, se nós devolver investimentos públicos em mobilidade, saúde, educação, a rua tem razão. Então, nós temos que ser, no mínimo, equilibrados aqui nessas decisões. Eu acho que não é razoável você investir o que a gente investiu, principalmente em empréstimos e verbas públicas que foram poucas nos estádios, e não ter uma correspondência aqui nas políticas públicas que estão sendo demandadas pela população. Ainda nessa questão Copa, o governo de Estado teve que intervir na questão das estruturas temporárias do Beira-Rio, na função do impasse que teve e tudo mais. O projeto foi aprovado na Assembleia e ficou uma parcela, 5 milhões a ser dividido entre o governo de Estado e a Prefeitura. E aí, perguntei, como é que está transcorrendo esses investimentos, os bens que deixariam legado, detectores de metade e tudo mais, já está havendo essas compras? Nós estamos comprando esses equipamentos de segurança, o Estado assumiu a compra, até porque nós já estávamos comprando para instalarmos no sistema prisional do Rio Grande do Sul, que, aliás, é uma recomendação, uma exigência internacional. Nós não estamos cumprindo. O Estado não cumpria. E vai dar tempo, senhor? Vai dar, não. Está em processo de adelicitação, é um processo emergencial, rápido. Esse equipamento é um gasto de aproximadamente 4 milhões. Os demais 25 milhões, que é estimativa de captação na lei de incentivo, nós já estamos, nesse momento, em fase de consultas de empresas. Tem empresas grandes aqui do Rio Grande do Sul que já manifestaram interesse. Estamos na fase de negociação, portanto, da escolha da integradora e das empresas que vão fazer o aporte, a partir do crédito que tem de ICMS no Estado. Então, essa parte aí, eu acho que ela está resolvida. O mais importante aqui foi para nós, do governo do Estado, impedir que destinássemos recursos do orçamento do Estado direto. Isso foi uma palavra que o governador deu e que não faria e não está fazendo. Então, é uma lei que só vige para a Copa. Depois, nós voltamos às regras, digamos assim, universais de incentivo ao esporte, à cultura e assim por diante. Mas, mesmo assim, o Ministério Público, por mais que tenha sido um modelo de isenção fiscal, o Ministério Público falou que vai ficar em cima para que haja o ressarcimento posterior por parte do internacional. Eu acho que o Ministério Público está correto em fiscalizar, acho que tem mais do que fiscalizar. Nós estamos seguros de que era uma alternativa que nós tínhamos. O prejuízo maior, na nossa opinião, seria cancelar todo evento. Vocês sabem aí, os dados estão sendo divulgados todo dia. A sede aqui, os jogos aqui do Rio Grande do Sul, estão entre os jogos, as três subsets com mais procura de hotéis, ingressos e assim por diante. Talvez, por sorte, nós pegamos bons jogos. Então, nós estamos seguros. Fizemos, inclusive, vários levantamentos estatísticos. A base é o dado da Fecomércio, que diz que essa população toda de turistas vai movimentar em torno de 260 milhões do Rio Grande do Sul. A FE já fez também o levantamento. Nós achamos que o Rio Grande do Sul vai ter retorno só nessas operações de serviços. Não estou falando das obras. Aproximadamente 35 milhões de ICMS. Nós teremos aqui 12.500 empregos temporários. Eu acho que tem esse ganho econômico importante também, que nós temos que mensurar nesse momento. Uma das grandes demandas dos municípios gaúchos são os acessos asfálticos. E a população vota nesse assunto através do sistema de participação cidadã, popular e cidadã, como o senhor falou. Como é que está a situação? Por que é tão difícil zerar esses problemas? Porque a população vota constantemente nesse tema, mas ainda parece que o caminho é meio lento, não é feito totalmente. Por exemplo, o município de Sede Nova, ele espera há 26 anos pela pavimentação de apenas 9 quilômetros. Aproveitando o gancho, qual é o grau de execução hoje do orçamento? Do que é demandado e do que é executado? Não, então vamos lá. Esse é o retrato do Rio Grande do Sul. Ou seja, há três anos atrás o governo do Estado, aliás, nesses últimos anos, foi governado. Não foi por acaso. Essa fotografia que você está relatando não é por acaso. Houve governos, houveram governos nesses últimos anos do Rio Grande do Sul que deixaram o Rio Grande do Sul perder posições. É por isso que quando a gente assumiu o governo, vamos agora, três anos atrás, você sabe em quantos municípios, municípios no Rio Grande do Sul não tinham acesso asfáltico, de um total de 497, 104. É o maior recorde no Brasil. Se você somar em Santa Catarina e Paraná, não dá 12. Se você se pegar em Minas, dá menos de 50, que é o Estado que tem mais municípios no Brasil. Nós temos 104. O que nós raciocinamos? De um outro lado, não tinha programa permanente de recuperação e de conserva das rodovias públicas estaduais. Tínhamos a concessão, as rodovias pedagiadas e o resto sem programa. Então, essa parte da infraestrutura do Rio Grande do Sul é um programa à parte aqui que nós podemos fazer, porque os dados são gritantes. O que nós estamos fazendo? Estamos retomando ponto a ponto. Qual é a prioridade determinada pelo governador Tarso Genro? Acessos municipais. Nós percorremos em 2010 o Estado. E os depoimentos que a população dava era tipo o seguinte. Eu não me sinto um cidadão, porque o meu município aqui, quando chove, dependendo da chuva, eu não consigo nem sair nem entrar porque não tem estrada. Tem 104 comunidades no Rio Grande do Sul nessa situação. Então, não tinha como nós não priorizarmos isso. E priorizamos. São aproximadamente 500 milhões. Dei um dos empréstimos do BNDES, do ProRetes. Quantos acessos foram feitos? São 104, nós entregamos em torno de 20. Esse número aí é um número que oscila o tempo todo. O importante é que a gente tem uma meta de entregarmos, até o final do governo, aproximadamente de 35 a 40 acessos, podendo ampliar um pouco, mas que, comparativamente aos últimos 12 anos, ou seja, nos últimos 12 anos, três governos anteriores ao nosso, foram feitos 28 acessos. Uma média por governo de sete. Nós fizemos em três anos já 20 e poucos. Vamos entregar, a nossa meta ideal era 44, mas que a gente chegue em 35. É um super avanço para o Rio Grande do Sul. O recurso está garantido e nós vamos contratar e continuar contratando e resolvendo os demais municípios. Então, essa infraestrutura aqui é cara. Estou falando aqui de milhões. A conserva das estradas, nós temos um outro programa do Banco Mundial, que é o CREMA, um programa de recuperação de 2 mil quilômetros, que seria uma primeira etapa que está contratada e que está em fase, nesse momento, praticamente um trecho de Erechim iniciando a obra agora em junho e julho. Então, essa é a situação da infraestrutura do Estado. E todo dia nós recebemos prefeitos cobrando mais investimento corretamente, porque não há investimento no Rio Grande do Sul nos últimos anos. É muito baixo o investimento. Por isso é que levamos ao ponto, Giovanni, do início do programa. Não há como você fazer esse processo de retomada sem que essas áreas sociais e infraestrutura tenham, de fato, recursos disponíveis para investimento. Portanto, nós não podemos ficar apenas investindo 400, 500 milhões por ano através do nosso orçamento.